Olá meus amigos aqui do canal Cantinho da Miséria, sejam todos bem-vindos a mais esse nosso vídeo e hoje como vocês viram é o desafio da farofa, pois é, eu vi esse vídeo com o Emerson Martins e também vi com o Paulo Henrique, eita! Pois é gente, eu não podia ficar fora dessa, oh meu Deus! E eu escolhi um poeminha muito do bonito para poder recitar pra vocês, mas com farinha na boca Pois bem, a farinha está aqui nesse potinho e eu vou então colocá-la toda na boca Gente, eu vou gravar aqui, aproveitar que não tem ninguém, nem minha mãe, porque nossa senhora se ela ver o que eu vou fazer aqui, daqui a pouco eu vou passar um aspirador de pó Bora lá então, para o desafio da farofa! Pensaram que eu ia ficar fora dessa, é? Não, 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 não! Bora lá! Quem sou eu? Sou uma pessoa feliz? Mais um pouco, perfeito! Com isso, quer dizer lá! Quem sou eu? Sou uma pessoa feliz, amo muito a vida, e dela só aprendiz! Mais um tempo! Outro vídeo, tem várias paixões, mas como qualquer um, possui perfeições! Então, eu quero! Se eu me envio essa vida, ainda não sei de cor, pelo menos busca cada dia estudando uma pessoa muito melhor! Sem salinha na boca! Gente, é isso aí! Valeu, valeu aí! Ninguém fez, não é tag, nem nada, é só simplesmente um desafio! Eu acho que eu estou bonito com essa farinha toda na boca! Então, grava o seu vídeo também! Com a família, acho que é legal, acho que é divertido! E é isso aí, gente! Tchau, até o próximo! De clavar minha boca, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti